Salve, salve, além do Pará Aí Rede Selva, 37% de aumento Isso é vandalismo pro povo do Pará, hein? Salve, 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 além do Pará Formar, periferia Não sei por que, mas tem um robô todo dia Como não sabe, mas olha só Muita miséria e injustiça Almas corretas, pega ladrão De bicicleta Olha pra trás a ponta alma Mas o tiro não acerta, irmão Mas é terreno, então, a nossa rima Essa audicista aparelhagem vai pra cima É alma livre, do mesmo lado Algum guerreiro achar lá, tá declarado Falou Vamos caminhar do mesmo lado Falou Não vamos esquecer nosso passado A poesia tá na rua, mesmo assim você não vê Não tem alma livre pra poder se defender Falou Vamos caminhar do mesmo lado Falou Não vamos esquecer nosso passado A poesia tá na rua, mesmo assim você não vê Não tem alma livre pra poder se defender Com a periferia Não sei por que, mas tem um robô todo dia Como não sabe, mas olha só Muita miséria e injustiça Almas corretas, pega ladrão De bicicleta Olha pra trás a ponta alma Mas o tiro não acerta, irmão Mas é terreno, então, a nossa rima Essa bicicleta aparelhagem vai pra cima É alma livre, do mesmo lado Algum guerreiro achar lá, tá declarado Falou Vamos caminhar do mesmo lado Falou Não vamos esquecer nosso passado A poesia tá na rua, mesmo assim você não vê Não tem alma livre pra poder se defender Falou Vamos caminhar do mesmo lado Falou Não vamos esquecer nosso passado A poesia tá na rua, mesmo assim você não vê Não tem alma livre pra poder se defender Sou patachoco, sou chavante, cariri Yanomami, sou zupi, Guaraju, sou garajá Sou pangararu, carijão, tupinagé Contigo a soltar, até a folia, tupinagé Depois que os mares dividiram continentes Quis ver terra diferente, eu pensei vou procurar Um mundo novo lá depois do horizonte Levo a rede balançante pra não só me enxerguiçar Eu atraquei no corpo muito seguro O céu azul, 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 pai, dia puro Botei até na sua Logo sonhei que tava no paraíso E que nem era preciso dormir para sonhar Sou patachoco, sou chavante, cariri Yanomami, sou zupi, Guaraju, sou garajá Sou pangararu, carijão, tupinagé Contigo a soltar, até a folia, tupinobá Sou bota, tirando A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL